Chega e coloca-se. Vamos à partida, tudo pronto, todos colocados? Agora, impaciência de comandante único. Tudo pronto? Impaciência de Jeitoso Bianco no primeiro. Lameable em movimentos. Atenção, foi dada a partida para o nono e último par, a partida excelente, Jeitoso Bianco vai tomando a ponta. Jardim Flores em segundo, aberto, Lameable em terceiro, com comandante único em quarto. Em quinto, Tocqueville, em sexto, Kipop, em sétimo, comandante José. Oitavo, simplesmente, Fon, em nono, Oscarito. Em décimo, Tiscovi, décimo primeiro, Xalana Asbar. Final da reta oposta, Jardim Flores tem pequena vantagem, meio corpo, Lameable. E comandante único, Luton pela segunda, em quarto, Jeitoso Bianco. Em quinto, Tocqueville, em sexto, aberto, comandante José. Oitavo, simplesmente, Fon, na nona colocação, por dentro, Oscarito, em décimo, Kipop, em penúltimo, Tiscovi, última afastada, onze, Xalana Asbar. Um toro da curva chegada e entram pela reta final, Jardim Flores tem ao seu lado, comandante único e aberto, Lameable em terceiro, em quarto, lá por dentro, atua Jeitoso Bianco. Em quinto, Oscarito, em sexto, aberto, Tiscovi, vem junto com simplesmente, Fon. Um pisando da seta dos trezentos do vencedor, na ponta, Jardim Flores, com dois e três e quatro, Oscarito, em segundo, Tiscovi, aberto, tomou a terceira, e Oscarito, pé de passagem, Oscarito já dominou, livrou um corpo inteiro, e Tiscovi tomou a segunda, filme, Oscarito cruzou a faixa final, segundo, aberto, Tiscovi, depois Jardim Flores, até Lameable e Kipop. Vamos aguardar o placar. Tá aí, né?